Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo sem leite, sem farinha, sem açúcar e fica uma delícia e fofinho. Bora lá aprender essa maravilha? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar 5 ovos que eu já separei aqui as claras com a gema. Vou deixar aqui a gema e vamos bater até ficar em neve. A nossa clara já ficou em neve, olha. Eu vou reservar, vou deixar aqui, vou deixar assim já. E vou vir aqui, pode ser uma barra de chocolate, você pode usar aquele chocolate mais docinho, pode ser o amargo, meio amargo, aí fica a seu critério. E vou derreter no forno de 30 segundos, no forno micro-onda. E quando eu derreter tudinho, eu volto. Derretemos o nosso chocolate aqui, já liguei o meu forno, tá? 180 graus. Agora eu vou vir com os ovos, vou dar uma misturada neles, na gema. Lembrando que quem não tem micro-onda, pode derreter no banho-maria o chocolate. Vamos fazer isso aqui, gente, rapidinho, facinho de fazer. Olha. Fica até o final pra vocês verem que bolo gostoso, que maravilha. Verdade, ó. Vamos aqui dar uma... Você vai querer fazer na sua casa isso aqui. Vamos dar umas misturadas de leve. Não vai fermento, não vai farinha de trigo, não vai... vai nada, né mãe? É, facilita a sua vida, né? Fiz isso aqui, vou dar uma misturadinha. Vou vir com o chocolate, ó. São dois ingredientes, né mãe? Dois ingredientes. Tudo de bom, não é verdade? Você foge da farinha, tem o chocolate, mas você pode pôr o amargo também, que não tem problema. Eu tô aqui achando, Bira, que essa assadeira aqui, ó... Vai ser pequena. É isso aí, mas conforme for, eu deixo um pouco pra trás, porque essa assadeira é boa, né, pra fazer isso. Vamos agora... Faz parcelado, né mãe? É. Vamos misturar devagarzinho, ó. Sem medo de ser feliz, ó. A gente tem que misturar bem, ó. Misturamos bem aqui a nossa gema e nossa clara. Vou vim com essa assadeira que eu untei bem untada, ó. E vou colocar. Gente, olha só que maravilha, né Bira? Sim. Ó, vamos colocar devagarzinho, ó. Agora vai pro forno a 180 graus e vai ficar de 25 a 30 minutos. E quando assar, a gente volta, ó, pra comer essa delícia. Bolo assado, ficou 30 minutos no forno, agora é só comer. Olha só que maravilha. Eu vou cortar aqui, ó, pra vocês verem, fofinho, ó. Come aí, Bira. Vamos ver. Fala. Nossa. Ó, olha que maravilha. Parece que você tá comendo uma nuvem. Hum. Né, mãe? Muito fofinho. Gente, com um cafezinho, fica uma delícia. A gente faz que vocês vão ver. Dá super certo. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.